Fala, gente, que fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo de Escape Toalete Multiverse, velho. Finalmente lançaram o episódio 23 aqui dessa série do Multiverso do Escape Toalete. E, mens, o que acontece nesse episódio é completamente insano, velho, porque praticamente vai ter a maior e melhor batalha de todas, além de ter vários preparativos pra isso acontecer, cara. Então vamos reagir, vamos ver como tá esse novo episódio de Multiverso do Escape Toalete. Bora lá! E eu queria avisar pra vocês, mano, eu só posso falar uma coisa, só uma coisa só pra vocês. Uma coisinha! Trailer de Paul Playtime está mais próximo do que vocês imaginam. Eu não posso falar a data oficial, tem uma data já, mas a gente não pode revelar, porque isso é triste pra caramba e tudo bem. Mas eu só posso falar pra vocês que está mais próximo do que vocês imaginam. Então, se vocês veem uma notificaçãozinha subindo aí no seu celular, ou aparecendo no seu YouTube aí, já corre pro vídeo, que é o trailer oficial, ok? Vamos lá, mens! Além disso, eu queria falar pra vocês da camiseta que acabou lançando lá do Paul Playtime, lá na minha loja. O link vai estar na descrição, é essa camiseta aqui do Catnap. Então, se você quer assistir Paul Playtime 3, ou jogar Paul Playtime 3 com uma camiseta do Catnap, linda demais! Link na descrição e tá com 50% de desconto até o dia 23. Ok, mens! Bora reagir ao vídeo. Primeiro, como de costume, a gente reage tudo, a gente deixa o vídeo tocar todo, e depois a gente volta comentando todo o vídeo. Antes da play, cafezito. Hum, muito bom, velho. Play. Os titãs estão defendendo a base do... A base clock, eu acho que é a base do relógio. E todos os skips estão indo pra lá. Caramba, velho. Mano, olha esse titã speaker, meu mano. Sério, depois do último episódio da funk, eu nunca mais vou deixar de respeitar o speaker, mano. E eu aposto que muita gente que não gostava dele também começou a respeitar. Se você respeita o speaker, comenta aí. Olha lá, todos estão indo lá defender a base do relógio, que no caso é a base dos clock. Todos estão lá. Dream man, speaker man, cameraman. Ué? Ah, é mentira, mens. É mentira. Mandaram uma informação errada pros titãs, velho. Porque o que tinha aparecido lá, era que simplesmente, todos os titãs eram pra ir correndo pra base do clock man, porque os skips estavam indo atacar com força. Mas não tinha ninguém lá. Olha lá. Os drill mans. A drill man. Que da hora, velho. Será que essa é a base deles? Um tomando uma luz da lua. Ok. Caramba, velho. Eles enganaram os titãs pra irem pra outro lugar. Tá ligado? Atacar outro lugar. Eles estão atacando a base dos drill men. Olha lá. Não dá pra pedir ajuda. Caramba, velho. Hackearam. Hackearam os skips de drill men. Os skips, não. Os drill men, quer dizer, né? Caramba, vai tudo morrer, velho. Caramba, vai tudo morrer, mens. Será que ele vai chegar a tempo? Eu acho que não. Ele pediu pro speakerman ficar ali cuidando da base. Caramba, mano. Fizeram um plano, mano. Fizeram um plano. Vocês têm noção? Ah, oh, mano. Caramba, velho. Eles estão matando todos os skips. Do os skips. Não. Eles estão matando todos. Mano, vai todo mundo morrer. Não. Sem cabecita. Só vai fugir? Não, ela vai lutar. Ela vai lutar até o final. Isso aí. Luta até o final. Nossa senhora. Só sobreviveu os três da base, velho. Só os três. Caramba, velho. Vai ser o final deles. Acabou o episódio. Não. Mano, porque o episódio tem que acabar na melhor cena possível, cara. Praticamente, o Dream Man estava indo para salvar os três. E no final só sobrou aqueles três personagens Dream Mans. A Dream Woman. O Big Dream Man aqui. Que é igualzinho ela com aqueles tentáculos nas costas, mas é a versão masculina. E temos o Tank Dream Man também. Só sobreviveu os três. Porque de resto, todo mundo foi dessa para melhor, cara. Sério, mano. Sério. Caramba, velho. Ok. O episódio começa com eles recebendo essa mensagem aqui. Porque agora eles têm uma base secreta aqui dos Skib Toalete com o Hacks. Então, já como a gente sabe, os Skib Toalete, eles transformam todo mundo que eles quiser em Skib Toalete. Então, por isso que simplesmente quando ele tem um episódio mostrando o Pennywise e tem praticamente um episódio mostrando o Hacks. Então, o Skib Toalete, ele transforma quem eles quiser em Skib Toalete, tá ligado? Então, aqui eles acabaram transformando os Hackers em Skib Toalete. E os Hackers mandou um aviso de sinal aqui para a parada dos Titãs, avisando que a base do Clock Man está sendo atacada por vários Skib Toalete. Então, com isso, eles acabam correndo para lá para tentar defender o local. E quando eles chegam lá, eles percebem que é um aviso mentiroso. Tá ligado? Eles chegam lá e não tem nada, tá vendo? Não tem nada de nada, velho. O Spikman chegando. Chegou. E o Dream Man também chega, mano. Praticamente nessa parte do episódio, eles solicitaram ajuda para todos, todos os Titãs. E todos os Titãs receberam a mesma mensagem, que a Torre do Relógio, a torre ali da base do Clock Man, estava sendo atacada por um exército gigantesco de Skib Toalete. Então, todos os Titãs foram para lá para tentar defender de alguma forma. Mas não deu muito certo, não. Porque praticamente não tinha ninguém lá, velho. Não tinha ninguém. E tirando os Titãs e tirando os Titãs da base deles, do lugar que eles estão defendendo, praticamente fica muito mais fácil eles derrotarem uma raça de personagens. Olha, eles chegam, não está acontecendo nada. A mensagem. É a mesma mensagem. Todos os Titãs defendam a Clock Base. Skib Toaletes estão chegando e atacando em multidões. Tá vendo? E ele pergunta o que está acontecendo. Tipo assim, ele faz assim com o braço como se ele não estivesse entendendo, tá ligado? E aí, mostra os Hacks e Skib Toaletes. Já que dá para fazer várias coisas, eles conseguem fazer o que eles quiserem. Se eles matarem um personagem que vende carne no açougue, o cara vai ser um açougueiro, tá ligado? Se eles matarem um hacker, praticamente o Skib'd vai virar hack. Então, é assim por diante. Então, eles acabaram matando vários hackers aqui, que se transformaram em Skib'd. E agora estão hackeando todos os sistemas de todos os personagens, cara. Olha isso, eles escrevendo. Tem o carinha do Anonymous aqui. Que é uma equipe de hackers dos Estados Unidos. E ele manda o sinal, e todos recebem o sinal. E aqui está a nova base dos Drewmans, que eles estão acabando construindo. Porque os Drewmans são personagens novos dentro da série. E eles não têm uma base consolidada, tá ligado? Não têm uma base criada. Então, aqui eles estão criando uma nova base para fazer os seus equipamentos. Para ter os seus cientistas. Para criar as suas coisas. Porque existe a base dos TV-men. Existe a base dos Camera-men. Existe dos Speakermans. E existe dos Clock-men, que é aquela base que eles estavam defendendo ali. A única que não existia ainda era a base dos Drewmans. Então, eles estão acabando criando essa base. Se liga, eles estão de boa. Treinando, brincando. Dando florzinha para a Drewman. Fazendo cachorro quente. Fica meio estranho, porque eu não sei como um Drewman vai comer um cachorro quente. Mas beleza, tudo bem. Se eles comem. O outro ali sentadão, curtindo a brisa. Daí, de repente, toca o alarme, avisando que os Skibs estão chegando. Olha isso, mano. E é um exército totalmente gigante. Tá vendo? Sorte. Sorte dos Drewmans que eles tinham o sensor dentro do Drewman Titan. Aquele sensor que, quando ele bate, simplesmente toca o alarme de sirene como se fosse um aviso para todo mundo avisando que a ameaça está por vir. E também, quando ele bate lá, acaba apitando um sensor que ele tem dentro do seu corpo. Por isso que fica tu, tu, tu no seu corpo. Por isso que é como se fosse um aviso. Porque se não tivesse esse aviso, ele não saberia o que estaria acontecendo. E praticamente todos os Drewmans estariam mortos agora. Tá vendo? Ele não consegue mandar... Ó, ajuda solicitada. Não manda, velho. Não envia. Hackeado por Skibdis, Skibdis, Skibdis. Foram hackeados. Não tem como eles fazerem nada. Daí ele percebe que tem alguma coisa estranha. Que ele foi a primeira pessoa que recebeu o aviso. E ele acaba percebendo. E ele acaba voltando o mais rápido possível. Praticamente, ele não é só um titã super cheio de armadura, super poderoso, com vários poderes, lasers e tudo mais. Ele é muito inteligente, velho. Praticamente colocaram uma capacidade de inteligência nesse personagem surreal. E ele percebe e só vai com tudo, velho. Pra base dele. Praticamente, o Speakerman ia atrás e o Cameraman ia atrás também. Mas o Cameraman pede pro Speakerman ficar ali. Porque, no caso, se o Cameraman e o Speakerman também saírem dali, provavelmente eles podem atacar a base do Clockman. Então, um tem que ficar pra defender. E o Cameraman vai ajudar ele. Ó, um fica, você fica e eu vou. Ele vai. Daí a guerra acontecendo, velho. Todo mundo morrendo. Mano, é triste porque praticamente todos os Clock... Todos os Dreammans morrem, mano. Só fica três, cara. Sério, eles merecem muitos comentários aí. Dando, vai em paz ou um joinha aí nos comentários. Mas comenta bastante, mano. Porque praticamente todos os Dreammans acabaram indo dessa pra melhor. Só ficou três, velho. Só três. Então, esse é o fim da raça, Dreamman. Olha isso. Olha isso, mano. Todo mundo morrendo, velho. Todo mundo morrendo. Caramba, velho. Olha isso em cabeça, mano. E ela acaba percebendo que o líder desse ataque está lá em cima, velho. Já que ela é uma das personagens mais rápidas possíveis de dentro aqui dos Dreammans, ela resolve atacar com tudo e tentar eliminar o líder da tropa. Porque se ela eliminar o líder da tropa, praticamente a guerra acaba. E ela percebe... E vai com tudo em cima. Olha isso, velho. Mano, o da hora é que praticamente ela não é um personagem que só dá tiro e tudo mais. Os tentáculos dela usa pra escalar as paradas. Ela consegue esticar o tentáculo lá longe, se puxar e também ela consegue escalar as paradas com os tentáculos. Isso é muito louco. Pro seguido da Zomans, ela é a mais forte de todas, cara. Ela é muito rápida. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Muito rápida, velho. Se juntaram. E aí no fim, só sobreviveu os três personagens. Porque o de resto dos Dreammans, todos morreram. E agora a parada é tensa. Por quê? Porque simplesmente os personagens estão aqui, os Skips Titãs estão tudo em volta deles. E só tem três personagens pra se defender. Provavelmente, eles irão morrer nesse final, velho. E dá pra ver que o Drude Titãs está vindo com tudo, correndo pelo chão. Eles percebem. E simplesmente aparece um Titã muito maior, velho. Olha isso, mano. Ele percebe que vai ser o fim dos Dreammans, mano. Ele percebe, cara. Só pelo jeito dele, mano. Ele percebe. Eu acho que quando ele chegar lá vai estar todos mortos, inclusive a Drude Allman. E com isso, vai fortalecer muito mais ele pra ir pra uma guerra. Então a gente terá o fim da raça Drude Man. E o único que vai ficar mesmo vivo é o Titã. E simplesmente depois que ele vê que todo o seu exército, sua família foi morta, é aí sim que ele vai atrás de vingança pra eliminar todos os Skips Toilet possíveis. Então, pessoal. Esse é o vídeo do novo episódio Multiverso 23. Espero que tenham gostado. comentar o cachorro do vídeo, comentar o cachorro do E-Act. Se eu não for aqui, goste de Pop Playtime, final de vídeo, que eu estou em geral e muito mais. Se inscreve-se no link que eu posto vídeo todos os dias. Lembrando vocês, o trailer de Pop Playtime tá muito mais perto do que vocês imaginam, né? Então eu não posso falar a data, mas tá muito perto. Fiquem espertos. E é isso. Deixa um joinha aí nos comentários pela morte de todos os Dreammans. Que eles descansem em paz. Então comenta aí, vai em paz nos comentários. E comenta também um joinha por todos eles que morreram. Então é isso mesmo. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Música E comenta também um joinha.